Muita putaria pra nós, ô Mateus Luz, o mundo é nosso Novinha filha da puta, safada de tudo, tá no baile pra sentar Na pica de vagabundo, tá escondendo tudo, oi tá descendo vai Oi tá escondendo tudo, oi tá descendo vai Novinha filha da puta, safada de tudo, tá no baile pra sentar Na pica de vagabundo, tá escondendo tudo, oi tá descendo vai Oi tá escondendo tudo, oi tá descendo vai Novinha filha da puta, safada de tudo, tá no baile pra sentar Na pica de vagabundo, tá escondendo tudo, oi tá descendo vai Oi tá escondendo tudo, oi tá descendo, vai Te chamou no WhatsApp, vai rumo a maior problema Vamo cair lá pra tentar, vou empurrar nessa princesa Taco, 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 taco na buceta O bode tá pesado, com respeito a quadrilha O teu zinho tá bolado, chama todas a liga Flexió, vai, eu vou empurrando a pica Flexió, vai, eu vou empurrando a pica Flexió, vai, eu vou empurrando a pica O bode tá pesado, com respeito a quadrilha O teu zinho tá bolado, chama todas a liga Flexió, vai, eu vou empurrando a pica Flexió, vai, eu vou empurrando a pica Ela quer um menino que trafica lá na boca Oito na cintura, na esquina a noite toda Ela gosta muito e por menor ela se entrega Todo tatuado com os cabelinhos na régua Vai, vai, flexiona a checa 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 Vai, flexionando, vai, flexionando Enfanto ela vem a caixa, minha pica vai entrando Vai, flexionando, vai, flexionando Enfanto ela vem a caixa, minha pica vai entrando Vai, flexionando, vai, flexionando Enfanto ela vem a caixa, minha pica vai entrando Bota putaria pra nós, ô Mateus Luz, o mundo é nosso Mateus Luz, vai Mateus Luz, vai